E meus amigos, hoje, mano, comprei! Brigadão, nego! Amém, fica com Deus! Valeu, negão! Valeu! Olha lá, rapaziada, a BMW tá indo direto agora pra casa, mano! Vem, Coronado! Vem, Coronado! Traz a braba, traz! Mano, o Coronado tá dirigindo a BMW primeiro que eu, velho! Mano, vamos levar embora, é nossa, é nossa! Cê é louco, moleque doido! Isso aqui não é nem minha, mano, cê é louco! É muito nossa isso aqui, rapaziada! Olha, o Coronado, mano, dirigindo! Cê tá maluco, mano? Mano, é muito linda, velho! Coronado do céu! Tá curtindo? Nervosa! Nervosa, né, mano? Olha o cê aí dentro do carro, mano! Tá bonito pra caralho, moleque! Olha isso aí, interna, mano! Cê é nervosa! Rapaziada, hoje, mano, começaram mais um vídeo só pra vocês! Aqui, mano, do Coronado da Horting, rapaziada! Eu realmente comprei essa BMW, rapaziada! 3, 2, 5, tração traseira, interna caramelo! Mano, já vim até com motorista, mano! Mano do céu, velho! Deixa eu passar aí, Coronado! Cê é louco, rapaziada! Acabei de comprar o carro, quero gravar o vídeo só pra vocês! E, mano, eu tô indo lá no Botelho, mostrar todos os detalhes dela, dando um rolê, mano, mostrando o carro novo! E, mano, comprei! Na hora que eu chegar em casa, mano, com meus amigos nesse carro, eles não vão acreditar, mano, não vão, porque, mano, eu comprei mais um carro, tá ligado? Cê é louco, mano! Deus abençoa muito minha vida, cê tá maluco? Mano do céu! Mano, olha como ela vem! Olha como ela vem! Nossa, meu Deus do céu! Ele tá apaixonado, mano! Olha! Nossa, mano do céu, velho! Não, isso aqui é muito linda! Juro! Juro, rapaziada! Comenta aí, mano! Cês é louco, velho! Olha! Olha do jeito que o bagulho acelera, com o difusor! Cê tá maluco, velho! Alguém tá me ligando, alguém tá me ligando! Deixa eu atender! Mano do céu, olha! Ô, tô apaixonado, Coronado! Cê não tá vendo, mano! Olha isso, velho! Cê é louco! Mano, vamos partir pro Jardim Botânico, que eu quero dar uma andadinha, mano! De verdade! Quero andar no carro, quero sentir, tá ligado? Cês é louco, mano! Cês é louco, rapaziada! Eu tô muito feliz, mano, que eu comprei essa BMW! Cês não tem ideia, mano! Vai ser, tipo assim, um carro que eu sempre quis ter, só que eu nunca comprei, tá ligado? Mano, cês é louco! Eu tô muito, tipo, ansioso, tá ligado? Até pra dirigir! Coronado, como que ela é dirigindo, mano? Eu tô, eu tô dirigindo sozinho! Eu tô dirigindo sozinho? Cês é louco? Olha! Mano do céu! Olha lá, velho! Que carro lindo! Meus amigos, agora sim, real oficial! Mano do céu! O que que cê achou, Coronado? De verdade? Mano do céu, rapaziada! Olha só a minha nova BMW que eu comprei, mano! De verdade, eu tô muito feliz! Sabe saindo ela aí, Coronado, que agora o bagulho vai ser louco, velho! Eu sempre quis na minha vida, mano, ter uma BMW e essa aqui, mano, é a mais completa que eu já vi! Coronado, eu sei que dirigiu ela, mano! De verdade! O que que cê achou do carro? Mano, eu não sei, tipo, ela é turbo, eu não sei o que que ela é, mas vamos supor, a hora que cê dá umas bombadas no pé, ela abrugiu lá em cima um pouquinho... Na verdade, ela dá uma reduzida, ela reduz, ela reduz e acelera. Mano, ela é uma... É muito louco, velho, o bagulho é monstro, juro! Mano, vamos dar uma voltinha? Eu quero dar uma volta agora, eu vou trancar aqui o Jaguar, mano, que agora eu vou dar uma volta no meu carro novo, tá ligado? Por enquanto, só Coronado andou! Bom, rapaziada, agora é a minha vez, vamos lá, Coronado! Mano, até agora não deu uma voltinha, mano! Ele tá no dirigir que eu já tava na porta do motorista, viu? Ah, pronto! Velho do céu, velho! Como que eu faço aqui? Vê aí! Nossa, velho! Só acelerar? Só acelerar e frear, não esquece do freio, né? Bom, rapaziada, chegou o grande momento. Mano, eu nem tô acreditando que essa BMW é minha ainda, velho, foi tão rápido! Mano, pra vocês foi três dias, mas pra mim eu tô, tipo, vi esse carro de manhã, na loja eu fui de tarde e depois eu já tirei o carro, tá ligado? Eu não tô acreditando ainda. Mano, ó, o somzão a gente já testou no outro vídeo que é bom pra caramba. Bom, rapaziada, é o seguinte, já tô com o carro aqui e, mano, eu quero ver como que funciona ele. Eu vou andar ele no automático pra ver a força dele, tá ligado? Mano, ele é um carro, ó! Tá, perco! Mano do céu! Tô falando, velho! Vou cuidar do bolo! Não, nunca! Olha isso, mano do céu, velho! Ó, eu tenho que trocar a pastilha de freio dele, porque na hora que eu freio, ó, o volante dá uma tremitinha, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. É a pastilha. É, por isso que tá a calça acesa ali, ó. Eu vou pisar no freio, ó. Tá vendo? O volante vai... Isso aqui eu tenho que só trocar a pastilha já vai voltar a funcionar zero. Zero barra. Mano, pra um carro usado, de verdade, com essa interna, caramelo, com o som que esse carro tem, com o teto solar... Mano, parece que é um carro novo, mano! Claro, ele é tipo um Jetta, só que mais da hora. Mano, ele é um carro incrível, rapaziada! Ô, juro! Ah, se lascar, mano! Olha o carrão que eu comprei! E eu não... Não caiu na minha ficha ainda, não caiu eu ainda que eu comprei. Mano do céu, velho! Ô, coloquei aqui no modo pra eu dirigir. Segura aí, Coronel, que agora eu vou dar uma... Agora é manual? É, mano, primeira linha. Acelera tudo. Segura. Ô, vamos ver se ele tem lá os contros? Será que tem? Vamos pegar aqui. Tá, pega. Não, cara, eu vou... Já está, é a primeira vez que eu tô andando, rapaziada. Ô, onde será que é a Perse? Onde será? Será que faz o quê? Não é aqui. Ah, com certeza. Deixa eu ver se é aqui. Não é aqui. Também não. Mano, vou colocar aqui no coiso, vou apertar o pé no freio. Vou acelerar. Tá, pega. Agora ele ficou agressivo, ele. Vamos ver, vamos ver. Ô! Tá, pega, meu irmão, que deu um soco. Tá, pega, gostei. Você viu que o gênero dele ficou lá em cima? Aham. Mano, já estamos com o incelo louco, mano. Não há, mano. É, freia, freia, calma, freia. Você tá maluco, velho. Mano, não tá gostando que eu comprei esse carro, rapaziada? Mano, eu tenho uma BMW agora. Deixa eu chamar no freio de mão aqui agora. Como a senhora não sou a mão. Começou, viado. Começou? Chame. Colocar um Jota nele? Nossa, você tá louco. É, louco. Viado do céu, que carro sensacional, mano. Olha isso, mano. Vai comprar um carro foda. Tchau. Você é louco, viado. Pô, os moleque não vai acreditar, mano. Não. Os moleque, quando eles vêem, eles não vão acreditar. Eu acho que eles não estão esperando uma BMW, tá ligado? Eu acho que eles estão esperando alguma coisa menor. Porque você falou que era um carrinho pra moer. Não, viado. Eles não vão acreditar na hora que eu falaram. Mano, eu comprei esse carro. É, sei lá. Mentira. 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 É nada. Mano, vai puxar o freio de mão aqui na grana. Nossa senhora. Mano, de verdade, rapaziada. Você é louco, velho. Eu quero fazer drips com esse carro. Eu queria ficar rodando com ele aqui. Ele tem 208 cavalos. O motor dele é, tipo, seis cilindros. Mano, é muito forte. Ele dá Zeme, tá ligado? Você tá maluco, velho. Deixa eu tomar uma averiguada no meu carro. Mano do céu. Ó, toda vez que você deixa aquela luzinha acesa, essa aqui, é porque aquela luz de Angel, o Angel lá, sei lá, como fala? Angel Weiss. Ela tá ligada, mano. Ela tá vermelhinha. Mano, eu quero dar um rolê de noite com ela só pra dar uma... Olha. Só pra ver a cara de mal. De malvadão. De malvadão. Mano, olha isso. Mano. Ué, essa pista não tá pintada, não. Ah, quero que pinta de vermelho, hein. Mano, cadê? Ah, isso aqui, ó. Não é que ela não tá pintada. Ela tá sem essa... Isso aqui é uma capinha. Eu acho que ela deve tá sem. Ah, é capinha? Eu acho que é. Deixa eu ver. É, na verdade, ela tá sem a capinha. E aí, de boa? Quero que pinta. Quero que pinta. Mano do céu. Ô, mano, ela é a M325. Mano, é muito top, velho. De verdade mesmo. Você tá maluco. Eu tô apaixonado por esse carro. Compre esse carro aqui, ó. É. Gostou esse carro, hein. Gostou demais. Gostou demais. Curtiu? Mano, brabíssimo, velho. Interninha caramelo. Você tá louco, velho. Olha, teto solar. Eu tô apaixonado, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Fazer aquele mega videoclipzão pra vocês. Em 3, 2, 1, mano. E pega. Porque essa é a minha nova PMD. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse carro, rapaziada, como eu falei, é uma BMW, eu sempre tive vontade de ter uma, então, mano, de verdade, tô realizando mais um sonho aqui hoje com vocês. Você é louco, mano, sou muito abençoado por Deus e lembrando, nunca resisto dos seus sonhos, mano, de verdade mesmo. E, rapaziada, então é isso, mano, esse aqui é meu carro novo, vou mostrar lá pros moleques, vai ser meu carro mais o dia a dia. Vocês não vão ver muito vlog ser gravado com eles, mas, mano, vai ser o carro que eu mais vou usar, mano, sinceramente. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like, valeu, falou e fui.